Nós estamos aqui com o Pedro Henrique e Rafael. Eu vou fazer três perguntinhas pra vocês que os fãs lá fora pediram. Primeiro, a menina me mandou perguntar se vocês são de Monte Brasileiro, nasceram aqui, de onde vocês são? Eu vim da região de Catanduva, pra cidade de Nipuã, a dupla foi iniciada na cidade de José Bonifácio. Hoje eu já tô residendo aqui em Monte Brasileiro há quatro anos. Então, Monte Brasileiro foi onde tudo aconteceu e graças a Deus vem acontecendo, né parceiro? Isso aí, eu sou da cidade de José Bonifácio, nasci lá, tô lá há 22 anos, até hoje sou de Johnny Bonifácio. E a segunda, e por que vocês escolheram Monte Brasileiro? Cara, aconteceu, né? Na verdade as coisas foram acontecendo aqui na cidade. A gente começou a tocar nos barzinhos aqui e tal, né, porque tinha o Noel ainda, parceiro nosso. Tocava lá e a coisa foi começando a dar certo, foi fechando a rua, foi lotando, foi bombando o negócio. E começou, ficou os meninos de Monte, porque na verdade até o Jonas, um parceiro nosso daqui, começou a vender na época. Então a gente, assim, foi muito bem acolhido em Monte Brasileiro, como já disse. E somos muito felizes de fazer parte dessa cidade e levar o nome dessa cidade também por todo o Brasil que a gente tem passado. Quem trouxe o Pedreirinho Café para Monte Brasileiro foi o Nerso, o Jonas. O Jonas, o Nerso. Um abraço, Joninha, jogador. Tamo junto, parceiro. E a última, que vocês estão com pressa, qual a importância dessa gravação que vocês vão fazer hoje aqui no Juninão e Monte Brasileiro? Cara, eu acho que todo evento é importante pra gente. A gente tem dois anos já sem tocar em Monte, que a gente precisou tocar realmente só no Juninão. Então, que é um evento de grande porte, a gente tem precisado fazer esse tipo de evento. Pra gente é muito importante, porque além da imagem, né, que é um evento espetacular, né, muita gente. Participar de um evento que tem Guilherme Santiago, enfim, uma grande dos melhores artistas do Brasil, a gente fica muito esnojiado. E muito feliz. E agradecer mais uma vez a toda a comissão pela oportunidade e a vocês que estão fazendo essa entrevista aqui hoje. E nós escolhemos sempre Monte, porque a galera de Monte sempre nos acolhe muito bem. Então, obrigado a toda a população de Monte, é prazer. Obrigado. Pois não, pode ir. Tá lógico? E aí, meu amor, tô mais maduro, mais seguro do que eu quero. Ganhei os quilos e não apareço, eu tô mais velho. E ainda te gosto tanto, te amo mesmo tanto. Oh, 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 Juninão 2016, vem com a gente, que esse é diferente. Obrigado.